Quando Isabel me abandonou E alguém por ela perguntou Passei a tranca no meu barracão Como o comentário era geral Num gesto meu que eu acho natural Fui pro meu canto com meu violão Lá no morro o amor que se perdeu A gente trata de esquecer A gente esconde se puder cantar Ela diz saber que não mudei Pelo contrário até fiquei Fazendo sambas sem parar Eu, malandro fui, mas sou poeta Disfarço a dor e a dor me espeta Espinho em forma de canção Mas se o orgulho é forte O amor é fraco Por isso eu canto em meu barracão Parece em festa o coração Tanto que se alguém me ouvir lá fora E se Isabel chegasse agora Ia pensar que há outra em seu lugar Que há outra em seu lugar Que há outra em seu lugar Que há outra em seu lugar